Fala, galera! Que sonho? Eu sou o Alex Sanderson e hoje eu trago pra vocês a correção do PET2 2021. Ciência, semana 2, quarto ano do ensino fundamental, né? Mas antes de começar a correção em quarto ano, conta com a sua inscrição no canal, hein? O botão não morre. Pode se inscrever sem medo, né? E ajudar o professor a chegar a 200 mil inscritos. Deixe super like aí no vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, né? E ative o sininho. Eu vou fazer essas correções durante o ano inteiro, hein? Não perca essa oportunidade, né? Bora garantir aquele 10. Vem comigo. Semana 12, unidade temática, matéria e energia. Tema, estado físico da água. Cara estudante, nessa semana, você vai identificar e relatar os estados físicos da água. Então, um, leia a letra da música pra ele tá água. Então, tem que dar uma lida nessa letra, né? Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras, no véu das cascatas, ronco de trovão. E depois dormem tranquilas. Então, tem muito mais letra aí, né? Então, dá uma lida aí. Então, bora lá. 2. Responda. A. Identifique no texto as palavras que indicam como a água se apresenta. Estado físico. Então, gotas de água da chuva. Indica o estado líquido, né? Água que o sol evapora. Indica o estado gasoso da água. Então, até aí a resposta. B. A água pode sofrer mais mudanças? Então, pode sofrer fusão, né? Que a água vai passar do sólido para o líquido. É como se fosse do gelo, né? Para a água líquida. Vaporização. Que é do líquido para o gasoso, né? Aquela água líquida que vira vapor. Condensação do gasoso para o líquido, né? Do vapor volta a ficar aquela água que a gente bebe, né? Em forma líquida. Estado líquido. Solidificação. Do líquido para o sólido, né? É quando a água que a gente está bebendo líquida, ela vira gelo. E sublimação, que é da fase sólida para a gasosa, né? É uma fase direta, né? Ou vai da sólida para a gasosa, né? Do gelo vira vapor. Ou da fase gasosa para a sólida. Né? Ou do vapor vira gelo. É tipo isso. C. Em sua casa. Você pode relatar uma situação em que a água se encontra em estado gasoso? Qual? Quando estou fervendo a água para o café. Observe a transformação da água para o estado gasoso. Vapor. D. Faça um desenho da água em estado líquido no espaço abaixo. Então, deixei aí uma imagem, né? Só que vocês desenharem aí. Então, é isso, gente. Massional de correção, né? De PET 2, 2021. Semana 2, 4 anos do Fundamental de Ciência. Se gostou, não gostou, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, também comente, né? Gente, se inscreva aí no canal, hein? E acesse o playlist aí na tela, ó. Garantiu só 10 aí? E ciência, semana 2, 4 anos. Bora garantir nos outros PETs vídeos também que valem nota, né? É só acessar o playlist aí. Matemática, tá lá. Português, tem tudo lá, hein? Bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.